O analista, ele não pode operar conta real, regra número um, é uma regra da CVM, tá gente, não é a gente que inventa, não, não é isso não, fora a regra da CVM, né, que aparece na prova da PMEC, lá dentro do material de ética e tudo que a gente tem que fazer, aliás, que é muita ética, se você estiver pensando em fazer prova do CNPI, tem a parte técnica, que é bem fácil, mas essa parte do conteúdo brasileiro estuda essa coisa que é cara, é a prova mais cara e provavelmente é que você vai fazer mais vezes, porque eu reprovei nessa. E o analista, ele não pode operar conta real, não pode operar derivativo, não pode operar os ativos que ele está analisando. Existem umas outras regras, depende da corretora se o analista pode ou não, além da regra da CVM, tem a regra da casa para qual ele vai, se ele assinou o contrato, ele tem que ficar debaixo daquelas regras ali. Então, existem regras, as regras que, assim, o analista, ele pode investir? Pode. Só que, por exemplo, um grafista, meio que não faz sentido, por exemplo, eu fazer uma análise num gráfico diário e ver uma entrada hoje e ver a saída semana que vem, só que eu tenho obrigação de ficar pelo menos 90 dias com esse ativo. Então, análise técnica não se aplica nesse caso. Então, gente, pode? Pode, mas posso aplicar o que eu sei? Não, não posso. Então, aí, no caso, eu teria que ir para a escola fundamentalista para deixar o tempo correr, ele subir, descer e fazer o que tem que fazer e aí, depois dos 90 dias, eu decidi se eu quero ficar com o papel ou não. A gente tem que avisar a compliance, ó, vou comprar tal ativo, tem uma janela de tempo lá que você pode negociar e tal, mas... Com essa chatice toda, você investe em renda variável? Fundos. Fundos, né? A gente pode comprar fundo, é mais fácil, né? Eu ia pedir como concilia essa morosidade do processo com a loucura do trade. Mas imagina um grafista ter que avisar o compliance um dia antes, que você não sabe o que vai acontecer no outro dia, e falar, vou negociar tal ativo. Aí, abre lá, já está fora do seu preço, você fala, putz, não vou mais. Deixa para lá. Então, o negócio é comprar fundo e deixar o gestor se virar lá com o trabalho dele, confiar no trabalho dos nossos colegas e focar no meu, né, para fazer melhor para os meus clientes. Então, não é que a gente não tem opção, nada, existem opções... Dá para operar fora também, né? Dá, dá para operar fora. Criptomoeda também, é tranquilo. É mais um mercado que a gente atua, que, na verdade, é onde está o perigo, entre aspas, né? Onde a gente está fazendo influência, né, na galera. Eu lembrei que o que eu ia falar antes é o seguinte, é legal que a pessoa te siga, mas é legal seguir vários analistas também, né? Por exemplo, o que eu faço hoje para analisar meus investimentos? Eu assino várias casas de análise. O que eles estão recomendando? Ah, dá uns 30 ativos. Com base nesse pré-filtro que eles fizeram, eu vou não ler o relatório deles, eu vou fazer a minha análise, entendeu? Eu quero, tipo, estou excluindo alguma coisa. Da mesma forma, o que a Marta falou? Cara, faz sentido para mim? Foi o que eu aprendi? Está de acordo com a metodologia de trade que eu faço? Ou não? Porque, de novo, cara, quem aperta o botão lá é você, não é a Marta. E é esse negócio de ser homem ou ser mulher, ser adulto, né, e assumir responsabilidade. Agora, eu tenho uma pergunta legal para te fazer. Teus pais eram fazendeiros, alguma coisa assim, plantavam alguma coisa? Por que você gosta tanto de commodities? É porque dá as porradonas? É pela alavancagem? Tem essa também, porque eu já tenho um perfil mais agressivo, tá? Eu, na física, operava dólar no minuto e quando tive a oportunidade de operar o gráfico de 30 segundos, eu bolei uma estratégia para operar no 30 segundos. É, ansiedade, assim, é o quadrado. Cara, e fluxo também. Então, eu não sei se é ansiedade ou se é... Sei lá, talvez seja um pouco de ansiedade. Eu não sei se isso alimenta mais ainda. Imagina a Marta esperando abrir o mercado, né? Que dólar continua rodando, né? E abre um gap na segunda-feira enorme. Você ia ficar doente, né? Pior que eu não tenho isso. Sério? Você não liga? Não tenho mais isso, não. Não, mas na época... Não, no começo lá, sim. No começo, gente, no começo o café 4 horas da manhã que abria Nova York, eu acordava suando. Você viu que tinha uma história assim? Suando e não podia fazer nada aqui, porque aqui sobe 9 horas, né? Eu não sei porque que eu acordava... É inútil você acordar 4 horas para ver o que está acontecendo, porque você não pode fazer nada. Não posso fazer nada. E ficava lá, olhando, tinha dor de barriga, às vezes, né? E... E algumas vezes eu chamei e comprei, principalmente no carnaval, porque a gente tem o feriado prolongado. E a maioria das vezes que eu passei... E o bolso está fecha, não tem o que você fazer, né? Está fechado. E a maioria das vezes eu passei com os meus clientes comprados em café. E aí chegava na abertura. Normalmente virava 6, 7%. O limite de alta é 9%, né? Era quase limite de alta e era muito bonito. Mas depois do Covid mudou tudo. Então, agora chega feriado, sexta-feira. Eu evito abrir posição em commodity, porque é uma chuva que vem ou que não vem. No sábado e no domingo, segunda-feira você fala, meu pai amado, né? Não tem o que fazer. E assim, 6, 7% no preço de uma commodity que custa 45 reais é uma coisa. Uma commodity que custa 90 reais é outra coisa, né? Então, machuca. Então, eu evito abrir posição na sexta-feira pensando nos meus clientes, tá? Assim, com commodity eu sou muito mais cuidadosa e... Por questão da liquidez, óbvio, né? Que eu ligo, foda-se, pra índice e pra dólar. Mas é porque pra índice e pra dólar a gente não sofre pra sair. Você consegue sair, né? Tem, aperta o botão e foi embora. É, e vai. Não tem muito spread. Mas em commodity, por exemplo, você brigar ali por preço... E nesses 10 anos, você viu a liquidez das commodities aumentar? Do milho. Do milho só? Do café eu vi diminuir. O café era tipo mini dólar aqui. Não sei se você lembra. Na época de 2009, taxaram o IOF. Bacana, Brasil. O dinheiro gringo saiu daqui. E aí ficamos só nós aqui. Esquecido. Só os brasileiros pobres, sem os gringos. Os produtores vão fazer réde de tudo lá fora, né? Que tem liquidez pra fazer opção, né? Fica mais barato até, né? Por mais que seja... É uma coisa tão burra quanto tributar as mega fortunas, né? Tipo, o dinheiro não tem pátria. O dinheiro tem... Como é que diz? Cara, não tem endereço geográfico. Ficou mais caro aqui e vai embora. Vai pras Ilhas Cayman, vai pros Estados Unidos ou pra qualquer lugar. É tipo isso. Vem aqui e vai pros Estados Unidos ou pra qualquer lugar. Vem aqui.